Tamo tirando onda, tamo contando as onças E quem desacreditava hoje fala, minha nossa Quem diria os maloqueiros levando uma vida dessa Recalque cuspiu pro alto, eu ri quando caiu na testa Nós tamo tirando onda, tamo contando as onças Quem desacreditava hoje fala, minha nossa Quem diria os maloqueiros levando uma vida dessa Recalque cuspiu pro alto, eu ri quando caiu na testa Se liga só Eu vou seguindo em frente, mente maquinada e ciente Da minha conduta, rever e de equipar Fé em Deus na luta, sem baixar a cabeça Pra filha da puta, difícil de ganhar Mas é um dois pra perder E o segredo é manter a cabeça no lugar Meus incentivos são ídolos loucos, mas nunca iludir Mesmo sendo oprimidos, lutam por um bom lugar Mas nós é mesmo a fita, sistema nunca limita As minhas palavras tem munição pra trocar Ideia, dialogar Solta os cachorros em nós, tamo pronto pra brigar E nós vive na boa, na gandaia tamo à toa Meu sorriso denuncia a felicidade A tona estoura o champanhe pra brindar Chega mais amizade, vem cá Se tamo onde estamos, é merecido Pode parar de noite e ajoelha Veste os olhos e começo a rezar Agradecendo ao meu senhor Pelo meu dom de cantar e proporcionar Tamo tirando onda Tamo contando as onças E quem desacreditava hoje fala Minha nossa Quem diria os maloqueiros levando uma vida dessa Recalque, cuspiu pro alto, eu ri quando caiu na festa Nós tamo tirando onda, tamo contando as onças Quem desacreditava hoje fala Minha nossa Quem diria os maloqueiros levando uma vida dessa Recalque, cuspiu pro alto, eu ri quando caiu na festa Acesse já E tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original